Almazora, se querido Eu vou até a terra Agora que eu me encerro Agora que eu me encerro Eu vou ver, eu acho que sou até a terra do meu animal Mamãe! É massacrado Eu não posso fazer uma área Mas aquela fennec é troppo forte Por causa Eu não posso fazer uma fennec Eu não posso fazer uma fennec Eu não posso fazer uma fennecada Porca miseria Eu não posso fazer uma fennecada 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 Dessera Eu não posso fazer um teste Eu não posso fazer uma fennecada Um teste Uma fennecada Eu sou troco à rescoberta Certo, lá atrás No E dai Non m'ho do per apriremi Non ci posso credo Dammi le piazza Non c'ho più piastre, porca miseria Ce l'ho, ce l'ho le piastre Cinque rimaste No, 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 no Eccolo Eccolo Combinado Como vivono Mamma mia Mamma mia Signori, signori Se la volta a casa E se la volta a casa Eccolo 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 Eccolo